O Serviço de Inteligência do 7º Batalhão da Polícia Militar de Santa Catarina prendeu duas estelionatárias que vinham praticando diversos golpes no comércio aqui na região da Grande Florianópolis. Na noite de ontem, os policiais foram chamados até um supermercado no bairro da Praia Comprida e acabaram prendendo em flagrante a Eliette Malheiros Leal e a Rosângela Aparecida de Oliveira, onde depois de realizarem as compras, foi visto que tanto a documentação quanto os cheques que foram passados pelas duas mulheres era tudo falso. A Polícia Civil já vinha investigando o caso através de imagens de monitoramento que foram retirados de diversos estabelecimentos comerciais da região onde elas aparecem realizando compras e também utilizando a documentação falsa. Depois de presas pela Polícia Militar, elas foram levadas até a 2ª Delegacia de Polícia aqui no município de São José, onde foram autuadas em flagrante pelo delegado de plantão. Aqui na delegacia, dando uma revista na bolsa dessas senhoras, foram encontradas aberturas de contas bancárias, né, utilizando nomes falsos, talões de cheque, muitos documentos de identidade falso. Uma das senhoras, a Eliette, já tinha mandado de prisão preventiva em aberto pela Vara Federal de Laguna também pelo crime de estelionato. E na data de hoje, pela infeliz surpresa, somente essa 2ª DP de São José tem inúmeros inquéritos em abertos para apurar em tese o delito de estelionato contra a Rosângela e a Eliette. Obrigado. Obrigado.